E o funcionalismo também ainda não digeriu muito bem, ou não digeriu bem a revisão geral anual, a famosa RGA. E é para falar sobre esse e outros assuntos, que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia, Edmundo César, que é presidente do Simpaib, que é a área meio do funcionalismo público, ele que também é um dos coordenadores do Fórum Sindical. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, companheiros da área meio do Poder Executivo e todos os servidores públicos de Mato Grosso. Presidente, a RGA lá, aquela de 2018, ainda do governo Pedro Taques, esse assunto já está resolvido e vai cair na conta dos funcionários no final desse mês de maio. E depois de 2018, de 2019 e de 2020, como é que está essa conversação aí com o governo estadual? Bom, primeiro, Lúcio, não está resolvido coisa nenhuma. O de 2018 também não? Não está resolvido. Nós temos uma lei aprovada por todos os poderes de Mato Grosso, inclusive do próprio Tribunal de Contas, do próprio Executivo, da Assembleia Legislativa, Ministério Público, Procuradoria Geral do Estado, que nós temos ali uma lei 10.572, que já está sancionada e não está, parte dela não está implementada ainda, que seria as RGA, que começava em outubro de 2018 com 2%. Depois, em novembro, dezembro, 2% de 2019 e mais 1% de compensação pelas perdas financeiras que nós fizemos. Então, isso não foi implementada coisa nenhuma. Agora vem Mauro Mendes falar que vai pagar a dívida de Pedro Taques. Primeiro que não é dívida de Pedro Taques, é dívida do Estado de Mato Grosso. Só para as pessoas entenderem de uma forma mais fácil, presidente, quanto que os servidores entendem que devem receber em termos percentuais nessa RGA de 2018 e que é o que o governo disse que vai pagar? Nós entendemos, nós temos 6,19% que está em lei. E o governo? O governo está abraçando, falar que é 2%. 2%. Mas ali foi um acordo feito com todos os poderes, certo? Que o governo, na época, apresentou um valor. E está documentado. Está documentado na lei, está na lei. A 10.572 de 2017 está lá, todo o parcelamento, né? E o pessoal não quer concluir. Presidente, essa revolta maior do sindicalismo, dos servidores públicos, é porque o governo está com as contas no azul, tem dinheiro em caixa? Vocês já conversaram isso? Olha, governador, o senhor está com as contas equilibradas. Não é hora de ajudar a população, incluindo os servidores que precisam? Vocês já chegaram a esse ponto da conversa? Conversa com quem? O governador trancou as portas, não quer conversar com o seu principal colaborador, que é o servidor público. Certo? Para você falar com o secretário do Mauro Mendes, você tem que estar me indicando e não estamos conseguindo. Não estamos conseguindo. Nós do Fórum Sindical, nós servidores públicos, somos do diálogo, porque a gente não pode atropelar o patrão, mas o patrão também não pode atropelar os seus colaboradores, que são os servidores públicos. Então não tem essa conversa ainda. Estamos tentando, com todos, alguns deputados, com a nossa influência de amizade, mas não estamos conseguindo ainda essa caixa de diálogo com o governador Mauro Mendes, com o seu Mauro Carvalho, com o seu secretário da CEPLAG, o Basílio Bezerra, que é servidor público de carreira, com o Rogério Galo, que é servidor público de carreira. Não conversa com o servidor. Acho que nós somos o quê? Contra Mato Grosso, contra... E ao contrário, nós somos a favor da sociedade mato-grossense. Nós somos empregados da sociedade mato-grossense. Não somos empregados desses caras que estão aí. Presidente, e de 2019 e de 2020? Já foi conversado também com o governo ou não? Não teve conversa ainda. Vamos começar um trabalho agora para que façam lei. Porque o Tribunal de Contas, ontem, abriu, abriu, sentiu a necessidade que o Estado precisa pagar essa dívida. O Estado hoje, o Estado apresentou, no último quadrimestre de 2020, um superávit de 1 milhão e 850 mil. 1 bilhão, aliás, 1 bilhão e 850 mil. E agora, dia 27, esse superávit vai para quase 4 bilhões. Ele quer pegar esse dinheiro na área e luxo, na sociedade. Precisamos de investimento na infraestrutura? Precisamos. Mas também nós precisamos de investimento no ser humano. Pois é, agora falando sobre o projeto da alíquota dos aposentados, também outro embate com o governo do Estado, que no primeiro momento não cedeu, agora editou um novo texto, que ainda não chegou na Assembleia Legislativa. Vocês, o sindicalismo, acreditam que é um projeto que vai passar na Assembleia? Pode sofrer mudanças, inclusive, presidente? Não, mudança não vai sofrer porque já está acordado de gabinete a comissão da Previdência da Assembleia com o governo do Estado. Vocês queriam essas mudanças? Mas nós queríamos que não fôssemos atropelados. Nós suplicamos isso para a Assembleia Legislativa lá no ano passado, porque não aprovasse essa reforma da Previdência do jeito que aprovou. Só para você dar uma ideia, eu quero colocar aqui, nós temos 2.200 servidores aposentados por doenças incapacitantes, que esses aí estão pagando 14% da sua remuneração, porque não tinha uma lei que não foi nem revogada ainda, Lúcio, isso que é o pior, o Ministério Público não vê isso aí, o Tribunal de Justiça não vê, que não foi revogada aquela lei do teto, do dobro do teto da Previdência, nem isso não foi revogado, tanto é que tem vários colegas nossos que estão ganhando na justiça nas pequenas causas. Então o que eles fizeram? Eles colocaram esse pessoal doente para pagar 14% do seu salário, aí mandou um projetinho lá para amenizar lá, falou, até o teto da Previdência nós vamos desonerar. Não é justo isso que o governo está fazendo, criar caixa em cima do suor do trabalhador público de Mato Grosso. Quero colocar bem claro para a sociedade, essa pandemia aí, quem que estava de frente lá, quantos servidores da saúde faleceram, perderam a vida defendendo a sociedade, porque é o papel nosso. Então precisamos ter um pouco mais de respeito, mais de respeito dos governantes, que o Estado de Mato Grosso não são dos governantes, é do povo, eles são passageiros por lá. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Esperando aí que consigam chegar a um acordo aí nessas discussões aí sobre RGA, sobre aposentadoria. A vontade nossa é grande, estamos abertos para o diálogo, né? E quero agradecer mais uma vez o espaço que você está dando para a área meio, fora do sindicato. Muito obrigado. Obrigada, presidente.